O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Denis França. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Denis França e eu sou professor de Direito Administrativo. No Saber Direito dessa semana, estamos conversando sobre os bens públicos. Já podemos ver quase todo o regramento aí que incide sobre os bens públicos. Começamos por sua classificação, o seu conceito, a ideia de afetação e desafetação, ou seja, quando que um bem público está destinado a um uso público e quando ele apenas integra o patrimônio estatal. Falamos também sobre conceitos que demonstram por que o ente público pode, mesmo sobre os bens privados, impor algumas restrições ou até mesmo fazer a desapropriação. Na aula de hoje, vamos conversar especificamente dos bens públicos em espécie. Nós já vimos que a formação do patrimônio estatal, a utilização dos bens públicos, todos esses itens dependem da natureza desses bens, marcados, por exemplo, por um regime que impede a sua prescrição aquisitiva, ou seja, define a sua imprescritibilidade. Nós sabemos que o poder público pode adquirir para os entes de direito público, já que os entes de direito público são, de acordo com a adicção legal, os proprietários dos bens públicos. Então, os entes públicos podem marcar esses seus bens por características próprias que impedem a utilização, por exemplo, inadequada. Mas, para a utilização adequada dos bens públicos, é necessário que seja utilizado um regramento próprio, uma permissão de uso, uma autorização de uso. Na hora que o poder público resolve adquirir bens, ele pode se valer de contratos do direito privado, como, por exemplo, um contrato de compra e venda, ele pode receber os bens por doação ou outras maneiras que nós já referimos com mais detalhes. Mas, independentemente da maneira como possa ser utilizada e a maneira que possa ser utilizada para a formação do patrimônio estatal, é importante nós conhecermos bens que são estatais e que decorrem do próprio sistema constitucional ou da própria lei. Eu já comentei com vocês, em aula anterior, que alguns bens são adquiridos pelo Estado da maneira chamada ex-vileges, ou seja, decorrente diretamente da lei. Talvez os senhores se lembrem que os loteamentos, quando são feitos por um particular que resolve lotear uma fazenda, por exemplo, ele tem a obrigação de deixar reservado o espaço para as ruas e aquele espaço que anteriormente era um bem privado, torna-se um bem público. Afinal de contas, a rua, destinada à circulação, desde que é aberta, não faça parte de um condomínio, alguma coisa assim, ela é um bem de uso comum do povo. No entanto, a própria Constituição cuidou de trazer uma lista de bens públicos. E ela fez isso, sobretudo, com os bens da União. Então, é importante que nós conheçamos os bens públicos em espécie, porque o artigo 20 da Constituição Federal diz quais são os bens públicos da União. Por ele, nós entendemos, inclusive, que alguns bens pertencem aos Estados, o que também é complementado pelo artigo 26. E esses bens, naturalmente, são definidos como públicos, por quê? Porque eles possuem alguma utilidade. Seja por questões de segurança nacional, seja por questões de proteção ambiental, por exemplo, é importante que aquele bem jamais deixe de ser público. Ainda que seja um bem suscetível de avaliação patrimonial, como acontece com uma praia, seria perfeitamente possível determinar o custo, o valor de uma determinada porção de praia. Ou, claro, no caso dos bens que são insuscetíveis de avaliação patrimonial, como o espaço aéreo, não importa. Uns e outros estão relacionados a questões de defesa, questões de segurança nacional. Afinal de contas, o trânsito de aviões sobre o espaço aéreo brasileiro, ou o atracamento de embarcações numa praia, a utilização do mar territorial brasileiro, são condutas que podem significar alguma ofensa à nossa soberania, à segurança nacional. Então, veja, o fundamento por meio do qual definiu-se o Constituinte e escolheu que um determinado bem deveria ser público, muitas vezes é diverso. Mas é comum que os bens públicos da União estejam associados a essa ideia. E para começarmos a fazer referência aí aos bens públicos federais, os bens públicos da União previstos no artigo 20 da Constituição Federal, vale a pena lembrarmos uma importante classificação feita pelo grande administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele divide os bens públicos da seguinte maneira. Alguns bens seriam bens do domínio hídrico, como as águas correntes, as águas dormentes e os potenciais de energia hidráulica. Quando começarmos a ver a lista de bens, certamente vamos perceber que vários desses bens estão associados à questão das águas. E é claro, as águas são de vital importância para qualquer ente de direito internacional, qualquer federação, qualquer Estado nacional, depende de um adequado regime de suas águas. Afinal de contas, é um item essencial para a vida das populações e também está relacionado à preservação dos ecossistemas, à preservação ambiental e até a outros aspectos, inclusive de lazer. Por outro lado, haveria um conjunto de bens, que são bens que, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, seriam bens do domínio terrestre, que ele divide em bens do solo e bens do subsolo. Já denotando aí a realidade de que os recursos minerais que estão sob o solo também têm grande interesse público, são bens de grande relevância e têm a sua propriedade definida na Constituição Federal. Vamos verificar, então, os principais bens elencados no artigo 20 da Constituição, que começa da seguinte maneira. Artigo 20. São bens da União, inciso I, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. É claro que essa previsão é um tanto quanto redundante, mas ela quer significar que aqueles bens que já integram o patrimônio da União hoje, isso vale também para estados e municípios, são naturalmente bens daquele ente federado. E mais, a própria lei pode vir a atribuir a titularidade de certos bens à União, por exemplo. Mas será que isso ofenderia a vida do particular, que talvez fosse dono de um bem e então a lei passa a atribuir a titularidade daquele bem para a União? Certamente traria uma repercussão para a vida do particular. Mas, se estivermos diante de uma desapropriação decorrente de uma lei que faça tal previsão de maneira concreta ou até do ato administrativo, decreto expropriatório que delimita, que marca aquele bem como de utilidade pública, de interesse público, é claro que o particular receberá a consequente indenização. Então, o fato de esse dispositivo trazer essa ampla visão de que o bem que venha a ser atribuído à União é um bem da União, não se está aqui afastando a existência da propriedade privada, ao contrário. A propriedade privada é um direito fundamental, previsto no artigo 5º da Constituição e não só é preservada, como os dispositivos são naturalmente compatíveis. No inciso 2º, nós temos, para além então dos bens que são da União ou que venham a ser atribuídos, a seguinte previsão, são bens da União as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Mas, para que nós possamos compreender esse dispositivo, primeiro precisamos saber o que são as terras devolutas e, desde já, fazer um alerta. O dispositivo constitucional que nós acabamos de fazer referência, o inciso 2º do artigo 20 da Constituição, ele fala das terras devolutas que serão da União excepcionalmente. Isso já permite entrever que, em regra, as terras devolutas devem ser atribuídas a algum outro ente, a alguma outra entidade. Terras devolutas são aquelas terras cuja titularidade não esteja definida. O sistema de terras do Brasil, desde as capitanias hereditárias, atribuiu determinadas porções de terra a algumas pessoas, mas esse sistema foi desfeito. E várias terras, então, ficaram ou sem dono ou sendo públicas. Até que haja a consequente ação demarcatória que defina quais terras são terras privadas, que têm uma titularidade adquirida por algum instrumento legítimo, seja ele qual for, de um particular ou não, é difícil fazer essa delimitação. Mas, a partir do momento em que se verificar quais são as terras cuja titularidade não pode ser atribuída a nenhum particular, nós temos, então, as terras devolutas, como se fossem terras devolvidas, ou seja, terras que não ficaram no patrimônio de algum particular, ou porque ele não utilizou, ou porque nunca foi atribuído. Essas terras, então, são terras públicas. As terras devolutas, em regra, compõem o mero patrimônio estatal. Elas são bens públicos dominicais, porque integram o patrimônio estatal sem que estejam necessariamente afetadas a uma utilização pública. Mas é plenamente possível que uma terra devoluta esteja afetada ao uso público. E, mais do que isso, certas utilizações, certas utilidades públicas das quais essa terra pode se valer, em casos específicos, não só tornam essas terras bens de uso especial, porque relacionadas, afetadas a um serviço, uma utilidade pública, serviço público sempre tomado aqui num sentido bastante amplo, ou seja, um sentido que envolve qualquer atividade estatal, essa terra devoluta, ela pode pertencer à União. E em que casos? Os casos referidos no dispositivo que foi lido. As terras utilizadas para construção e proteção de vias militares. Sem dúvida nenhuma, está aqui o constituinte originário, revelando a sua preocupação com a segurança nacional. Também com as fronteiras. As terras devolutas que estejam na faixa de fronteira, ou seja, naquela porção de terra em que o Brasil faz fronteira com outros países, elas também serão terras atribuídas à União, serão terras devolutas federais e não terras devolutas estaduais, como é a regra. As terras devolutas em regra são estaduais, mas as que se enquadrarem nas hipóteses deste inciso são terras devolutas federais. Outra circunstância elencada pelo dispositivo de terras devolutas federais são aquelas terras indispensáveis utilizadas pelas vias federais de comunicação. Se existe uma terra devoluta na qual passa uma via federal de comunicação, por exemplo, uma estrada federal ou uma via férrea federal, ou de um serviço que é concedido pela administração pública federal, nós temos a titularidade dessas terras, mais uma vez, não dos estados, como seria a regra, mas também da União. E também a preservação ambiental. Quando houver um fator definitivo aí que confira à União a responsabilidade por aquela preservação ambiental, exemplo, nos casos da Amazônia Legal, aquela terra devoluta será atribuída, possivelmente, à titularidade da União, ou seja, integrará o patrimônio da União. Então, recapitulando, as terras devolutas são, em regra, dos estados e isso está previsto no artigo 26 da Constituição, inciso 4º, que diz assim, incluem-se entre os bens dos estados, inciso 4º, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então, em regra, residualmente, as terras devolutas são dos estados, mas, excepcionalmente, naqueles casos constitucionalmente previstos, que nós acabamos de dizer, as terras devolutas são bens da União. Portanto, já podemos perceber que os municípios não possuem terras devolutas, as quais a titularidade seja atribuída aí à entidade municipal. Seguindo no artigo 20 da Constituição, nós temos no inciso 3º a seguinte previsão. São bens da União, então, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio. Claro, se o terreno é de domínio da União, qualquer água existente ali dentro é, logicamente, da União, mas não só. Ou os lagos e rios que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Isso significa que os rios maiores, que nascem num Estado, mas passam e deságuam em outro, por exemplo, os rios, o Rio São Francisco, que nasce no Estado de Minas Gerais, mas deságua no Nordeste, passando aí por alguns Estados. É um rio federal, porque banha mais de um Estado. Da mesma maneira ocorre com rios que fazem fronteira de Estados, porque se eles fazem fronteira, naturalmente eles banham mais de um Estado também. Mas não é só. Os rios, mesmo que não passem por mais de um Estado no Brasil, mas que vêm de um outro país, vêm do estrangeiro, ou os rios que nascem no Brasil, mas que, no seu curso, atingem as terras de outro país, também são rios, são bens da União. E por quê? Até por questões de direito internacional. Se houver, por exemplo, uma utilização inadequada de um rio que nasce em outro país e passa e deságua pelo Brasil, como é o caso do Rio Amazonas, é claro que essa utilização inadequada, lá na cabeceira do rio, poderá repercutir o ecossistema, a própria vida humana, de diversas maneiras, o regime das águas aqui no Brasil. Então, é importante que nós tenhamos a possibilidade de que o Estado brasileiro, e quando eu estou dizendo Estado brasileiro, não digo das unidades federativas, mas a União, o Brasil, não a União como ente público de direito, um ente de direito público, mas de natureza interna, o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, como um ente sujeito das relações internacionais, possa ter com aquele outro país para adequar essa relação. Seria, no mínimo, estranho que uma unidade federativa brasileira, por exemplo, o Estado do Amazonas, pudesse tratar diretamente com o país cuja repercussão no regime daquelas águas esteja ensejando uma relação, uma conversa, uma negociação para uma utilização adequada. Até por essa razão, então, os rios que provém ou desembocam no estrangeiro, em outros países, são bens públicos federais. E já entramos aí em parte dos regimes das águas, mostrando que as águas também são bens públicos. Mas vamos verificar o que os nossos companheiros que acompanham o Saber Direito querem saber sobre esse tema, dos bens públicos em espécie. Vejamos. O dono de uma fazenda na qual existe a nascente de um rio, pode impedir que outras pessoas consumam aquela água? A água é um bem público, principalmente na sua forma natural, é muito fácil, é muito cristalino antever isso, como veremos aqui em dispositivos constitucionais. E ele não serve, a água não serve apenas a, eventualmente, o proprietário da terra onde está uma nascente. Às vezes, uma pequena nascente em uma fazenda privada, por que não, pode ser responsável pela formação de um rio imenso, cuja utilização seja aí de destacado interesse para populações de milhões de pessoas, talvez. Será que nós podemos permitir que um fazendeiro diga, não, as pessoas não vão utilizar a água aqui que nasce na minha fazenda, vou acabar com esse olho d'água? Certamente que não. Certamente que o regime de águas é um regime predominantemente público. É claro que um fazendeiro não tem o dever de franquear o acesso de pessoas em situações normais na sua propriedade para que essas pessoas bebam água, retirem água, etc. Mas ele não pode, por outro lado, modificar o curso daquele rio. Imagine a seguinte situação, um fazendeiro briga com o seu vizinho e o rio que nasce na sua propriedade segue para a propriedade daquele vizinho, que utiliza aquela água nos termos permitidos pela lei. Será que esse fazendeiro pode tumultuar a utilização daquela água, desviar parte do curso, virar ali aquele pequeno olho d'água que pode comprometer a utilização da vizinhança? E a resposta certamente é negativa. E qual é o fundamento dessa resposta? O bem público-água, o bem-água, melhor dizendo, é um bem público. Eu não posso fazer da água o que eu quiser, pelo contrário. Mesmo se eu tiver ali na minha propriedade um olho d'água, uma fonte de água, até com propriedades especiais, para que eu envase aquela água, revenda aquela água como um produto, eu dependo de uma autorização específica para a captação de águas. Se o órgão ambiental responsável perceber que a eventual captação de uma parte daquelas águas para comercialização pode comprometer o desenvolvimento daquele rio, por exemplo, ele pode simplesmente negar. Afinal de contas, o bem é público. Não é um bem pertencente àquela pessoa proprietária daquela terra. Vamos seguindo, então, com o artigo 20 da Constituição e o seu extenso rol, a sua extensa lista de bens que pertencem à União. Já vimos, então, exemplos de cursos da água, rios e até águas paradas, águas dormentes que pertencem à União. O inciso 4º, por sua vez, do artigo 20, tem a seguinte previsão. São bens da União as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. As praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2º. Esse dispositivo é bastante longo, vamos vê-lo com calma para que possamos compreendê-lo adequadamente. O que são as ilhas fluviais e ilhas lacustres? As ilhas fluviais são aquelas que estão em águas de rios e as lacustres em águas de lagos. Ambos os casos, quando tivermos rios e lagos que estão na divisa com outros países, essa ilha necessariamente é um bem da União. E, mais uma vez, estamos diante de uma justificativa que remonta a questões de defesa e segurança nacional. Imagine um rio que faz divisa do Brasil com outro país. Certamente, a ilha situada neste rio é de fundamental importância, não apenas para o Estado, a unidade federativa mais próxima daquela ilha, mas para a coletividade, para o Brasil, para o país como um todo. Essa é a razão de a titularidade desse bem ser atribuída à União. Mas não é só. As praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras também são bens da União. Então, as ilhas que estão ali próximas da costa, elas não pertencem àquele Estado. As ilhas oceânicas que pertencem ao território do mar brasileiro, mas que estão distantes da costa, também são bens da União. E as praias marítimas, necessariamente todas as praias são aí bens da União, aquela porção de terra que é banhada pelo mar. Mas, temos aqui uma importante exceção para essa regra, que foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 46 do ano de 2005. Veja a seguinte situação. Quando eu digo que uma ilha costeira é de propriedade da União, simplesmente o domínio, a propriedade, a titularidade daquele bem é da União. E todos os particulares que moram ali, eles vão ter que ter algum tipo de relação com a União para a utilização daquela ilha. Eles vão dever, não é uma propriedade normal, como numa cidade comum, que você simplesmente compra aquele imóvel e ele passa a ser seu. Você paga o IPTU, tem o seu cadastro, etc. Não. É um bem público, portanto, um bem da União. No entanto, nós temos alguns municípios, inclusive capitais, que ficavam extremamente prejudicados com essa previsão. Por quê? Porque o município inteiro, a sua sede, a sua prefeitura, os seus serviços públicos, às vezes até todo o município, está contido dentro de uma ilha. E aí, a sede daquele município era toda da União. Isso traz muitos problemas, porque são zonas densamente urbanizadas, afinal de contas, são municípios, sede do município, e a sua titularidade era atribuída à União. É por essa razão que a emenda constitucional, já mencionada, que é a 46 de 2005, deu a redação para esse dispositivo, que trouxe o seguinte complemento. Então, são bens da União as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as ilhas costeiras, as que contenham sede de municípios. Então, quando eu tiver uma ilha costeira, na qual esteja a sede de um município, aí nós não temos mais um bem da União. E um bom exemplo que nós temos é o município de Vitória, que não só é sede de um município, que está em uma ilha costeira, como, na verdade, é a capital de um estado. E havia, como eu comentei, diversas implicações negativas para a população, para a própria administração pública, e a Constituição fez essa exceção, mas trouxe também a exceção da exceção, porque ela disse, exceto as ilhas costeiras, que contenham sede de municípios, e excetuadas dessas porções de terra, as áreas afetadas a serviço público e unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2º da Constituição. Vamos por parte, então. Imagine que, lá no município de Vitória, tem uma área que é federal mesmo. Mas, veja, essa área vai continuar sendo federal, não porque está numa ilha, simplesmente, mas porque há ali, por exemplo, uma unidade de conservação ambiental titularizada pela União. Então, quando o constituinte fez, reformador, fez essa emenda constitucional, o que ele quis dizer? Ele quis, primeiro, excepcionar as ilhas costeiras que sejam sede de município, mas depois trouxe uma exceção da exceção. Aqueles bens que já eram federais, que estão relacionados ali a um serviço público federal, ou a uma unidade de conservação federal, permanecem sendo bens federais. Muito bem, senhores, podemos, então, avançar e verificar o que nos diz o inciso 5º do artigo 20 da Constituição. Então, ele segue dizendo assim, são bens da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Então, nós precisamos conhecer agora o que são a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. Empresados, onde nós temos a praia, onde o Oceano Atlântico banha o Brasil, nós temos aquela linha até onde a água vai. É claro que, de acordo com o movimento das marés, essa linha vai mais ou menos para dentro. Mas existe uma referência, um referencial, que é uma linha que eu vou falar já já, num tópico que é mais adequado. Mas o importante, nós referimos o seguinte, o mar territorial, que eu não falei ainda, é uma zona, porque vem em ordem invertida na Constituição, mas o mar territorial é uma zona de 12 milhas contada, da linha, dali da praia, onde está o mar, para o oceano. Aquela faixa de 12 milhas para dentro do mar é o chamado mar territorial. Vamos aproveitar e falar do mar territorial de uma vez. Ele pertence naturalmente à União. Imagine os senhores que chegue aí um navio de guerra e entre no mar territorial brasileiro. Quem é que deve reagir? Será que é o Estado que tem ali aquele mar, o Estado do Rio Grande do Norte, o Estado do Espírito Santo, o Estado de Santa Catarina? Ou será que é a União? Sem dúvida nenhuma, para repelir uma agressão estrangeira, quem deve agir é a União, e não o Estado propriamente. O Estado sequer está equipado e preparado para tanto. Então, o bem mar territorial, quem deve cuidar, até por uma questão de preservação da nossa segurança, em relação a outros países, é a União. É claro que talvez hoje não é mais tão comum assim, mas talvez os senhores se lembrem, que a França tentou invadir o Brasil, claro, lá no século XVI. Chegaram a afundar, onde é o Rio de Janeiro, a França Antártica, mas foi exatamente por quê? Por um desguarnecimento da proteção do mar territorial brasileiro, naquela época ainda pertencente a Portugal, quando éramos uma mera colônia. Então, é importante que nós saibamos o seguinte, não é só o Brasil que atribui a si 12 milhas do seu mar territorial. Na verdade, todos os países que são baiados pelo mar trazem disposições semelhantes, que estão previstas, inclusive, em acordos internacionais, que definem a área do mar territorial. Mas, na verdade, minha intenção inicial não era nem falar do mar territorial, era falar primeiro da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. A zona econômica exclusiva, ela é uma faixa contígua, ou seja, contínua à do mar territorial. Então, imagine os senhores comigo o perfil ali do Brasil no seu litoral. 12 milhas para dentro do mar, eu tenho o mar territorial. Mas, 188 milhas, ou seja, dando um total, contando do litoral, de 200 milhas, é o que a Constituição chama de zona econômica exclusiva. Segundo a dicção da nossa Constituição, se o mar territorial tem apenas 12 milhas, não só a faixa de 12 milhas, mas uma faixa de 200 milhas contada do litoral, é uma faixa cuja exploração econômica só pode ser feita pelo Brasil. E isso é da maior importância. Se essa zona econômica é exclusiva, isso significa que um navio pesqueiro, por exemplo, de um outro país, não pode entrar na zona econômica exclusiva do Brasil e capturar animais para venda, por exemplo. É diferente do que acontece nas águas chamadas do alto mar. Quando nós estamos no alto mar, naquele mar que não está na zona econômica exclusiva, nem no mar territorial de nenhum país, o trânsito é livre. Um navio que quiser atracar por lá, encarar as correntes marítimas e, de repente, pescar, pode fazer isso. Há muitos pescadores que vivem dessa atividade, inclusive. O fato é que o Brasil atribuiu para si essa faixa de 200 milhas, não necessariamente reconhecida por todos os países. Há aqui regramento específico do direito internacional, que eu não conheço assim tão a fundo, mas sei que os Estados Unidos mesmo não reconhecem, da mesma maneira que a maioria das outras nações reconhecem, a zona econômica exclusiva. Afinal de contas, sem dúvida nenhuma, essa zona imensa que se estende aí pelo oceano é uma zona sujeita a uma grande possibilidade de exploração comercial. Amanhã podemos descobrir ali naquele mar, por exemplo, algumas espécies de peixes úteis, vamos supor, para a cura de doenças, ou até para a exploração comercial mesmo. E, finalmente, a plataforma continental é a zona que está embaixo do mar. Então, se eu tenho o mar territorial e tenho o mar que é uma zona de exploração econômica exclusiva do Brasil, o que está embaixo disso tudo, mas seguindo como se pudéssemos ir andando por ali, a plataforma continental, a terra que está ali por baixo, diz a nossa Constituição, também são bens pertencentes à União. É um mundo de terra, inexplorado, que pode ter, inclusive, importantes bens. E tem. Vejam como isso é importante hoje para aquela história tão conhecida aqui no Brasil do petróleo que está no pré-sal. O que garante ao Brasil a exclusividade da exploração daquele óleo, daquele petróleo que está em alto mar, é esse conceito de plataforma continental de zona econômica exclusiva. Se não, qualquer outra empresa poderia chegar aqui no nosso litoral, furar um poço e ficar com o petróleo para si. Mas a nossa Constituição cuidou de dizer que essa zona de exploração é um bem pertencente à União e há tratados internacionais que conferem de maneira mais ou menos equânime para os países que possuem litoral faixas aí mais ou menos nesse sentido. Muito bem, então. Já superamos uma boa parte dos bens em espécie. Falamos, inclusive, dos principais bens aqui da União, mas ainda temos alguns interessantes. Mas é o momento de a gente conhecer mais uma pergunta para auxiliarmos aí as pessoas que têm dúvidas sobre o tema de hoje. Vamos conferir. A quem pertence o rio que faz divisa com dois estados no Brasil? Muito bem, a pergunta do nosso colega já foi indiretamente respondida. Na verdade, um rio, uma água em regra, seria de propriedade dos estados. As águas em regra são de propriedade dos estados, das unidades da federação aí, no segundo grau da hierarquia da Federação Brasileira, que tem municípios, estados e União. Mas o exemplo que ele perguntou é justamente o de um rio que faz fronteira. Ora, o rio que faz fronteira banha um ou dois estados? Banha, no mínimo, dois estados. Imagine, por exemplo, na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, há rios. E se aqueles rios envolvem direitos que tratam com dois estados diferentes, é salutar que o dono desse rio seja, digamos assim, o pai, aquele que está acima. Afinal de contas, qualquer conflito que surge ali, não é um estado dizendo que o rio é dele e o outro dizendo que é do outro. Quem tem responsabilidade sobre aquele rio, quem diz sobre a exploração econômica, sobre a navegação, para não causar aí nenhum dissenso entre aqueles estados, até por uma questão de ordem interna também, são rios de propriedade federal, são rios da União. Vamos seguindo, então, com a nossa extensa, mas já chegando perto de um esgotamento, lista de bens pertencentes à União, de acordo com o artigo 20. Então, nós comentamos agora, por último, o inciso 5º, que fala dos recursos naturais da plataforma continental, como o petróleo, e também da zona econômica exclusiva. Não é que aquele mar da zona econômica exclusiva seja brasileiro. O mar territorial brasileiro são as 12 milhas. Mas os recursos que estão naquele mar da zona econômica, no oceano mesmo, eles seriam bens, então, atribuídos a princípio ao Brasil. É bem verdade que há muitos barcos aí que chegam nessas regiões em busca de recursos naturais e invadem, vamos dizer assim. Essa é uma das razões pelas quais a Marinha Brasileira, os instrumentos aí, não só de defesa contra agressões estrangeiras, mas até de proteção do nosso patrimônio, deve ser bem desenvolvida. Evidentemente, a utilização, a existência de mecanismos adequados, aviões, navios que possam fazer essa fiscalização, é uma necessidade sempre muito grande. Sobretudo porque o mar brasileiro é muito extenso. Nós temos uma costa bastante extensa, cuja guarda dá muito trabalho. É muito difícil cuidar da segurança nacional e da preservação do nosso patrimônio em toda essa extensão. E o inciso 6º do artigo 20 trata do mar territorial. E é justamente o conceito que eu acabei antecipando, embora em ordem inversa aqui do dispositivo, mas porque tornou-se inevitável explicar o que são a Zona Econômica Exclusiva e a Plataforma Continental sem falar do que é o mar territorial. Então, mais uma vez, o mar territorial é aquela porção de 12 milhas medidas ali do limite do oceano para dentro das águas. Não é isso? São também bens federais. Vamos seguindo agora, apresados, com o inciso 7º, que diz serem bens da União os terrenos de marinha e os seus acrescidos. E o que são os terrenos de marinha? Aqui eu vou poder explicar com mais precisão essa linhazinha imaginária que existe. Terrenos de marinha são bens da União que são medidos da seguinte maneira. Imagine a linha da maré. Daquela linha para dentro do continente, então o mar vai dali para o oceano. Mas daquela linha para dentro do continente, nós devemos contar 33 metros. Por que 33 metros? Porque foi definido assim pela própria Constituição, pela própria legislação. Essa faixa, ela é fundamental para a proteção do país. Então, tudo que estiver 33 metros para dentro do continente é terreno de marinha, pertencente, portanto, à União. Talvez nesse momento alguém deve estar se perguntando duas coisas difíceis. Primeiro, como que eu meço essa linha? Porque tem dia que a maré leva o mar lá para dentro. Tem dia que a água vem até aqui no calçadão. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é, bom, mas eu, professor, ou meu amigo, conheço alguém, tenho um apartamento na beirinha da praia e não dá 33 metros. A linha é da marinha, não. É meu. Eu que durmo lá, eu que vou, passeio, levo meus amigos. Como é que fica essa situação? Empresados, o fato de um bem ser da União não impede, como já vimos, que particulares se utilizem daquele bem. Mas ainda, é plenamente possível que a União confira instrumentos extremamente seguros e até perpétuos de usufruto, de uso daquele bem, que permitem, inclusive, a transmissão daquele direito. São chamados direitos reais. O que é um direito real? É um direito próprio ali dos direitos do proprietário, que são os direitos de usar, gozar, dispor, usufruir de um bem. Agora, quando eu sou proprietário de um bem, por exemplo, este relógio aqui, ele é meu, comprei em qualquer lugar. Se algum dos colegas aí me pediu o relógio, eu achar que devo dar, eu dou. O relógio é meu. Mas se o relógio não fosse meu, fosse de um amigo, e ele apenas tivesse me emprestado, eu até estou utilizando esse relógio. O uso é um direito natural do proprietário. Mas o proprietário legítimo permitiu que eu usasse esse relógio. Tudo bem, mas eu não posso dispor desse relógio. E é isso que acontece com os bens públicos. É natural que os particulares até utilizem os bens públicos, mas eles não podem dispor. Os terrenos de marinha, eles são bens da União, mas são os terrenos. E apesar de serem bens da União, é perfeitamente possível, e é o que ocorre, principalmente nas grandes cidades litorâneas, é perfeitamente possível que a União conceda direito real sobre a utilização daquele terreno. É o caso da Enfiteuse. Por meio da Enfiteuse, a União permite que particulares adquiram o direito real de uso daquele terreno, eles vão ter que pagar para a União um valor anual, que é a título de foro, eventualmente, eles podem até transferir, como você vende a casa que é sua, o terreno que é 100% seu, embora eu não seja dono do terreno de marinha, eu posso vender o meu direito real de uso sobre aquele terreno. O meu direito de usufruir não impede de transmiti-lo, mas o terreno será sempre um bem da União. E é por essa razão que todo ano eu tenho que pagar o foro, e se eu resolver transmitir, eu devo pagar o chamado laudêmio, ou seja, uma quantia que a União cobra, porque foi transmitido o direito real sobre aquele terreno de marinha. Resolvido essa primeira questão, precisamos agora saber como mudar. Talvez algum de vocês que estão nos assistindo já correu para a praia, deu um pause, parou, vai deixar para assistir a aula depois, para verificar se dá 33 metros. Mas como que contamos esses 33 metros? Prezados, existe uma linha que é chamada de linha pré-amar média, e essa linha foi medida em 1831. A definição dessa linha foi dada, veja só, pelo aviso imperial de 12 de julho de 1833, ou seja, há quase 200 anos foi feita essa medição. Essa medição levou em consideração o ponto máximo que as marés atingiam naquele período. É claro que muita coisa mudou de lá para cá. Agora, se foi feito um aterro, se o mar voltou um pouquinho, se o terreno ficou maior, não importa, os 33 metros vão ser contados por essa linha que foi medida lá no século XIX. E, além dessa definição dada aí pelo aviso imperial tão antigo, também o decreto-lei 9760, que nós já comentamos no nosso curso, de 1946, em seu artigo segundo, também faz menção a esse pré-amar. Ele diz, esse pré-amar, que é o ponto mais alto atingido pelas águas em virtude da maré, é aquele medido lá, em 1831, divulgado pelo aviso imperial de 1833 e referendado também aí pelo decreto-lei 9760, de 1946. O fato de existir essa medição não faz com que não existam controvérsias a respeito. Recentemente mesmo, eu tive conhecimento de uma ação promovida pelo Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, que queria determinar que fosse novamente feita a delimitação dessa linha pré-amar, porque tinha um pedacinho lá, que ou essa medição não era precisa, ou essa medição não aconteceu. Mas são casos excepcionais. Em regra, está cristalizado o ponto até onde vai a união. Professor, mas eu vou na praia e não vejo isso. Claro, não precisa desenhar uma linha na praia para você saber onde é da união, onde não é. Até porque essa linha, muitas vezes, passa dentro de apartamentos. Apartamentos que estão em terreno de marinha e que, portanto, seus proprietários não são efetivamente proprietários do terreno, mas são apenas, apenas, não no sentido de ser pouco, mas eles não têm o terreno, têm o direito real de uso sobre aquele bem no sistema aí da infiteuse. Muito bem, falamos aí dos terrenos de marinha e podemos, então, avançar na leitura do nosso extenso, mas não menos glorioso, importante, artigo 20 da Constituição. E após os terrenos de marinha, elencados aí no inciso 7, nós temos o inciso 8, que diz pertencer à união os potenciais de energia hidráulica. Isso significa que, em qualquer caso, onde houver a possibilidade de uma água cair por meio da força da gravidade, isso gera um potencial de energia. Afinal de contas, a energia, ela é produzida pelo movimento da água e, onde nós instalamos uma usina hidrelétrica, por exemplo, nós transformamos a energia do movimento daquela água numa fonte de energia elétrica, no caso da usina hidrelétrica. É possível transformar a força dos ventos? Não importa. Mas, como o Brasil é um país muito rico nos potenciais de energia hidráulica, como os potenciais de energia hidráulica são fundamentais para o desenvolvimento, tanto para a manutenção das pessoas, que vão se valer da energia elétrica, quanto para o próprio fomento da atividade econômica, decidiu a União que todos os potenciais de energia hidráulica estejam ou não em rios federais, quaisquer rios que estejam, só quem pode pegar a queda d'água e fazer com aquilo energia é a União. É bem verdade que muitas vezes a União não faz isso. Temos no Brasil diversas concessionárias de energia elétrica que são estaduais. E o que elas têm? Elas têm uma concessão de serviço público, no caso, por meio do qual a União permite que elas prestem aquele serviço de geração de energia. Mas isso não modifica a titularidade do bem, que, em verdade, pertence à União. muito bem, podemos avançar um pouco mais e acredite, o artigo 20 está acabando. O que nós temos aí no inciso 9? Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Todos os recursos minerais, estejam aí no subsolo ou na superfície, eles pertencem à União. Quando alguém se propõe a fazer uma extração de minério de ferro, por exemplo, no quadrilátero ferrífero, lá nas Minas Gerais, ou na região de Carajás, no Pará, que é a maior reserva de minério de ferro do mundo, é necessário que exista uma autorização da União. E é ali que são pagos também os royalties, que são devidos aos Estados ou à própria União pela exploração daquele bem. Então, aquele bem tem dono. Quando você pensa no minério de ferro lá embaixo da terra ou quando você pensa no petróleo que está embaixo da terra, aquele bem tem um dono. E por mais que possa existir uma participação ao dono da superfície, os bens ali são sempre da União. E, finalmente, temos o inciso 10, que fala que são bens da União as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Veja que o fundamento aqui é muito diferente. Não estamos diante de uma preservação dos bens cuja titularidade é atribuída à União por questões de defesa nacional, por exemplo. Tampouco é o caso de atribuir a União por uma questão econômica. Não. A atribuição da titularidade das cavidades naturais subterrâneas, as cavernas e os sítios arqueológicos e pré-históricos tem nitidamente uma função cultural de preservação do patrimônio histórico e até paisagístico. Então, imagine, por exemplo, nós temos alguns parques no Nordeste mesmo, sei que temos parques, na região das Minas Gerais, temos parques com pinturas rupestres dentro de cavernas nas quais moravam os nossos ancestrais. Imagine que essas cavernas são todas da União. Um município, um Estado não pode explorar esses bens. E, finalmente, o inciso 11 fala que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ora, e o que são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? São bens, sem dúvida, de uso especial porque estão afetados a uma destinação que tem uma utilidade pública. Não é um relis bem de uso comum do povo no qual qualquer um de nós pode entrar e sair e fazer o que quiser. Estamos diante de bens que têm uma finalidade, preservar a cultura, a história, aquele aldeamento. Essas terras são bens, então, da União, não importa onde elas estejam. Mas, senhores, aqui no caso das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, precisamos mencionar duas súmulas do Supremo Tribunal Federal. A primeira é a súmula 480 do STF, lá de, antiga, na época da Constituição de 67, disse o seguinte, veja só, então, aí o texto da súmula 480 do STF. pertencem ao domínio e administração da União, nos termos do artigo 4º, inciso 4º e 186 da Constituição de 67, as terras ocupadas por silvículas. Silvículas são os índios. E o que nós temos aqui é justamente uma, muitas vezes a jurisprudência é obrigada a repisar o que está dito aí nas leis, na Constituição. E é isso que essa súmula fez, demonstrando que essas terras são bens da União. Mas temos uma súmula mais recente, a súmula 650, que tem um raciocínio extremamente interessante, apesar de simples. E ela diz o seguinte, os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam as terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Imaginem, senhores, se todas as terras que um dia foram ocupadas por índios, por silvícolas, ainda que seus aldeamentos tenham sido extintos, ainda fossem terras da União, seria tudo da União. Afinal de contas, o Brasil estava praticamente todo ocupado por índios quando foi achado pelo reino de Portugal. Mas ainda, eu gostaria apenas de comentar no ponto aqui das terras dos silvícolas, o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição, que diz o seguinte, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos. A pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. Em verdade, o regramento constitucional anterior proibia esse tipo de exploração nas terras indígenas. Mas o fato é que nós temos no Brasil terras extremamente extensas, nas quais estão aldeamentos indígenas e que tem recursos minerais relevantíssimos, como o nióbio que existe no estado do Amapá, em aldeamentos indígenas. É possível, então, que se defina a exploração desses bens? É, mas ela é bem delicada, depende de autorização do Congresso Nacional e deve ser assegurada uma participação do resultado da lavra para os índios. E, principalmente, não pode ser comprometida a finalidade maior da preservação dessas terras, que é a manutenção da cultura dos silvícolas. Empresados, muito bem, conseguimos acabar aqui o artigo 20 e vamos, então, ouvir mais uma pergunta sobre o tema da aula de hoje. Eu gostaria de saber se a pessoa que descobre que tem ouro embaixo da casa dela, para saber se ela está rica, se o ouro é propriedade dela. Muito bem, nesse ponto, nós lembramos até daquela novela que tinha uma personagem que dizia eu sou rica e aqui, se você descobrir embaixo da sua terra um petróleozinho, ouro, talvez até um diamante, algo até melhor do que o nosso colega perguntou, quem sabe? Infelizmente, não te pertence. É claro que, por você ser o proprietário da superfície do terreno, se você for o proprietário, você pode ter até algum tipo de utilização, de algum benefício. Mas, veja que a dicção constitucional é clara, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertencem à União. Muito bem, senhores, já aproximando do final da aula de hoje, eu gostaria apenas de comentar com os senhores o seguinte, o artigo 26 traz uma previsão de bens dos Estados, dizendo assim, incluem-se entre os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvados, nesse caso, as que sejam da União e as que decorram de obras da União. Então, é um conceito dado por exclusão daquilo que nós já havíamos visto das águas que são federais. Inciso segundo, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas as que estejam sob domínio da União, de domínio ou de terceiros. Mais uma vez, um critério residual, como muitas vezes a nossa Constituição faz para atribuir prerrogativas e qualquer outro elemento para os Estados. Inciso terceiro, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, se a ilha for na divisa, num rio internacional, será da União. Se estiver fora disso, será dos Estados. E quarto, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Ainda gostaria de comentar sobre o domínio público aéreo, que significa o domínio que a União deve exercer sobre o espaço aéreo brasileiro. Ninguém pode ingressar no espaço aéreo brasileiro sem autorização do nosso país. Existe aí, inclusive, uma lei que ficou chamada, conhecida como Lei do Abate, que alterou o Código da Aeronáutica, permitindo que aviões alertados que estão no espaço aéreo brasileiro sem autorização podem receber rajadas de tiros, inclusive derrubados por razões de segurança nacional. Muito bem, senhores, chegamos ao final de mais uma aula, a quinta aula do nosso curso sobre bens públicos. Espero que todos tenham aproveitado. Na aula de hoje, nós conversamos sobre os bens públicos em espécie. Os bens públicos em espécie são basicamente os elencados no artigo 20 da Constituição e 26 dos Estados. É claro que os municípios também possuem bens públicos, mas nós não temos uma disciplina constitucional tão específica dizendo quais são. Mas é claro, municípios, estados, Distrito Federal e União podem adquirir os bens públicos daquelas maneiras todas que referimos na terceira aula do nosso curso. Eu espero que todos tenham aproveitado bastante e que continuem utilizando o Saber Direito para ampliação dos seus conhecimentos. Sejam sempre bem-vindos, obrigado pela paciência e até uma próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail